Estamos de volta com a Esporte 10 e neste bloco eu volto trazendo como tema a Copa do Nordeste e volto também ao lado dele de Jota Araújo. Jota, meus parabéns ao seu aniversário. Tirou o dia para falar de esporte e de futebol piauiense, tá certo? Muita saúde, daqui a pouco a galera quer saber o local da comemoração. Olha, e o nosso tema agora neste bloco é a Copa do Nordeste. Há muito tempo que o torcedor piauiense, a crônica esportiva, queria que o futebol do Piauí fizesse parte da Copa do Nordeste. Até então, para a Confederação Brasileira de Futebol, nós éramos da região norte do país. Isso na geografia da Confederação Brasileira de Futebol. Eu já começo aqui com o Jota Araújo. Jota, estamos na Copa do Nordeste com dois representantes, o campeão piauiense, o River, e o vice-campeão, o Piauí Esporte Clube. O Piauí tem pela frente Motoclube, Náutico e Salgueiro. O River, Fortaleza, Ceará e Botafogo da Paraíba. O que podemos esperar dos nossos representantes na Copa do Nordeste? Bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. Prazer estar de volta aqui ao Esporte 10. É um dos dois times que pegaram grupos que até certo ponto podem surpreender. O Piauí no grupo C, um grupo que na teoria tem o Náutico como favorito a se classificar, porque ele só se classifica o campeão do grupo e os três melhores segundos. O Náutico é o favorito do grupo C a se classificar, mas não pode cometer os erros que cometeu no ano passado, de achar que um grupo que tinha o Botafogo da Paraíba, que vai pegar o River, o Guarani de Sobral e o Esporte, ia se classificar. E acabou pisando na bola, se dando mal. E agora o Náutico vai ter que corrigir os erros pra quem sabe passar desse ano. O Salgueiro fez uma boa campanha na Série C, bateu na trave no acesso contra a equipe do Mogi Mirim. E o Moto velho conhecido nosso, jogou Série D contra o River, já temos um pouco... Manteve o Edson Porto, vai manter algumas peças de reposição, mas o Piauí pode surpreender no grupo C. Se tomar algumas providências, como pôs contratações em alguns setores que precisam ser feitas pra Copa do Nordeste. Perdeu o Rafael Freitas pro futebol pernambucano, tá disputando o Pernambucano a fase dos clubes do interior pelo Pesqueira, dificilmente deve voltar pra Copa do Nordeste. E o River pegou o Abacaxi, pegou o Grupo da Morte. Pegou o Ceará, que um técnico novo, dado cavalcante, assumiu a equipe. O Fortaleza, que viviu um período turbulento, com o não acesso pra Série B, vem agora com... Manteve o Marcelo Chamus, que fez um bom trabalho, mas com nova presidência, nova diretoria. E o Botafogo confia no Marcelo Villar pelo segundo ano seguido. E eu acredito que o grupo do River vai ser o grupo com muitas emoções. Oi, Eduardo. Aí sim, nós temos clubes da primeira divisão, da segunda divisão, da terceira, da quarta, todos disputando a Copa do Nordeste. Claro, na região Nordeste. É difícil, é fácil. O que é uma Copa do Nordeste em si? Olha, Sine, eu acho que nós vamos descobrir o que é a Copa do Nordeste agora, realmente. Tudo é especulação. A verdade é essa. Vamos agora saber o nível que está o nosso futebol. Porque vamos realmente enfrentar adversários que, se não estivermos bem preparados, podemos até passar vergonha. Eu temo muito pelo Piauí. Eu adoro o Piauí, mas temo muito essa falta de organização, não definiu o técnico ainda. O grupo não é fácil, é um grupo complicado. Todos esses times aí... Eu vou até te interromper aqui em relação... Hoje, no programa de hoje, eu não vou falar nem do elenco do River, nem do elenco do Piauí, nem da comissão técnica. É porque foi tão batido durante esse ano. E vamos torcer que o Piauí demorou demais para liberar sua comissão técnica, para liberar o elenco. Vamos aqui para o elenco do Piauí, mas não vamos citar o nome de jogadores, que começando, todo mundo começa igual. Mas o Piauí segurou a base do que disputou o Campeonato Piauí, correto? Eu tenho a seguinte opinião, Edu. Há aquele time estadual e há um time a nível nacional. Isso aí. Não querendo fazer a comparação, mas já fazendo, o River tem um time à base de Campeonato a nível nacional. E o Piauí está trazendo alguns jogadores, mas tem um esqueleto bem grande do que disputou o Campeonato Piauiense. Pois é, eu insisto. Eu temo pelo Piauí, porque, como você falou, jogar estadual é uma coisa, jogar um torneio desse, que hoje é o mais importante, torneio regional do Brasil, é outro. A vaga sul-americana. Vamos esperar para ver. É como eu disse. São especulações. A gente não tem ainda noção, justamente pelo fato de não ter participado, esses anos todos, da Copa do Nordeste, o nível que o nosso futebol está. Mas você fez uma diferença bem interessante. O River acabou de participar de um torneio nacional. Então ele viu o nível que é. Mesmo com um time bom, como a gente falou aqui, com um time que era tecnicamente superior aos adversários, não conseguiu passar de fase. Então esse tipo de competição, o nível, não permite erros. Então o Piauí, eu acho que na minha opinião já sai um pouco atrás em relação aos seus adversários, porque demorou muito, como você bem falou. E nesse tipo de competição não se pode demorar, tem que começar a treinar, tem que montar um grupo forte e não pode cometer os erros que o River cometeu, tanto dentro quanto fora de campo. Vamos esperar para ver. Eu tenho muito pelo Piauí também, porque o Piauí não tem torcida. É verdade. E com detalhe, né, Jumar? Não tem torcida. E o Piauí até, o próprio Jacobi Júnior já nos falou aqui no Esporte 10, o Piauí está encarando a Copa do Nordeste com uma bolsa de valores. Está invertindo para conseguir bons frutos. Porque vai apostar no time que ele anunciou agora. Tem adversários que vai ser bancado pelo próprio Piauí Esporte Clube e é realmente uma bolsa de valores. Não querendo ser saudosista, mas já sendo, claro, o Piauí tem a melhor participação na Copa do Nordeste, no modelo antigo, né? Onde em 68 ele foi vice-campeão quando perdeu para o Remo. E o outro clube que fez a melhor campanha depois do Piauí foi o Flamengo em 72, onde foi o quarto colocado. E o Piauí retorna a esta competição, né, depois de ser vice-campeão. É um clube que tem sua história, né? É a terceira camisa do estado do Piauí, porque o Tirânio já desapareceu há muito tempo. Isso, é. Foi nos anos 70, ficou até 78, até 2003 na segunda divisão, depois sumiu. E há uma preocupação realmente, como o Eduardo frisou, né, com relação a torcedor, onde a Copa do Nordeste, nos últimos dois anos, foi excesso de público. Claro que nem todos os jogos da Copa do Nordeste, os estádios são lotados. Mas nós vamos esperar que o torcedor piauense, não o do Piauí, porque praticamente não tem muita torcida, mas o torcedor em si, como fez com o Barra em 2007. Dependendo do nível de jogos, da campanha, o torcedor vai para o estádio. Mas o Piauí Esporte Clube, a preocupação que você citou, Cine, e vou ser muito feliz, porque demorou muito, né, divulgar a comissão, os jogadores. Entendemos que os jogadores que o Piauí tem no momento, que disputaram o estadual, alguns deles são bons jogadores, mas alguns não vão servir para o Copa do Nordeste. E o Piauí tem que dar uma melhorada, né, com relação a reforços mesmo, né. É um grupo difícil, não é fácil. Salgueiro sempre está bem, participando em competições sempre bem. O Moto, o Ita, está se recuperando lá no Estubal do Maranhão e também no Rio de Nordeste. O Náutico foi muito mal este ano, mas é o Náutico, é o Náutico, né. Eles contratam bastante, tem recursos, né, tem parcerias fortes, né, o time do Náutico, né, que não foi bem, mas o Piauí ainda não começou, os jogos não começaram ainda, claro. Vamos esperar que o Piauí possa se organizar e contratar bem e ir bem nesta Copa. Com relação ao River, Cine, o River, só em contratar o Flávio Araújo, para mim, ao meu ver, foi uma das melhores contratações do Rio, foi o treinador. Que essa história de dizer, ah, você tem que ter jogador, tem, mas se você não tiver um treinador realmente de ponta, quando você vê um time desorganizado dentro de campo, Cine, você pode notar que ele não tem treinador. Ele não é um time bem orientado. Então o River realmente partiu na frente, né, trouxe um treinador que consegue sempre ter acesso, foi assim com o Icasa, foi assim com o América de Natal, com dois acessos com o próprio Sampaio Correia. Está motivado, gosta do estado do Piauí, é a terceira vez que vai trabalhar no River. Eu acredito sim, muito no River, até mais do que no Piauí, pela contratação do treinador. O Eduardo Chaves falou um assunto aqui, tocou num tema que eu também temo. O famoso vexame dentro da Copa do Nordeste. Nós apostamos no Piauí, nós apostamos no River Atlético Clube, mas nós temos grandes adversários. Queira ou não queira, o Náutico é um grande adversário, mesmo pela campanha que fez no ano de 2014 no Brasileirão, mas é um grande adversário. O Salgueiro já veio aqui, mostrou que é uma equipe perigosa. O Motoclube, eu posso dizer, o Motoclube é a nível do nosso futebol? Não é. É campeonato maranhense, é um futebol de segunda divisão, campeonato brasileiro. Nós temos que ir pela divisão que hoje o futebol está. E queira ou não queira, o Cid, o Motoclube, lógico, o River tinha um plantel até melhor. E até jogadores que o River acabou não querendo ficar-se aqui, que é o caso do Maranhão, que acabou indo. E um outro, um meia também, que jogou até a final contra o Parneba no ano passado. Mas o Motoclube passou de fase. Ele foi eliminado, claro, na segunda fase. Mas passou. Mas a campanha dele foi melhor do que a do River. Então, detalhe, campeonato, tiro curto. Não tem aquela de não fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa e com nota 10. Senão complica. Com notícia. Tem isso, Cid, né? E a questão da torcida, pra mim, é muito importante. Se fosse o Flamengo e o River, você podia apostar que a torcida flamenguista ia apoiar o Flamengo lá no Albertão. Agora, o Piauí não tem torcida. Infelizmente é isso. Eu tenho um tio, que ele é Piauí doente. Eu disse, meu tio, você tem que... Eu quero que você morra tão cedo. Se você morrer, vai acabar a torcida do Piauí. O meu nome dele? O tio Chaves. São quatro gatos pingados. Chaves? É, vamos falar a verdade. Então, vamos lá no tio Chaves. É, Chagas. Chagas, ó. Tio Chagas, eu, Grande Moraes Filho. Severino Filho. Severino Filho. Pô, não morro, não. Se morrer, acaba a torcida. Você é pequeno. Agora, pronto, aqui puxa um outro tema, a Copa do Nordeste. Gente, cadê o marketing? Cadê o marketing do Piauí? É, são essas horas que o departamento de marketing tinha que saber explorar. Isso, e com detalhe, o Piauí demorou para anunciar seus jogadores, o Piauí demorou para anunciar sua comissão técnica e, na minha opinião particular, está demorando para fazer o marketing, já que vai precisar. O que eu falei, não adianta. O Piauí é o vice-campeão, lógico, há 46 anos atrás, mas ele já foi vice-campeão. Nordestão é a mesma coisa. É Copa do Nordeste também, eram os clubes do Nordeste. Então, o Piauí, pelo menos, tem esse handicap, já ter sido vice-campeão desta competição. Há muito tempo atrás, mas a gente teve que falar o que aconteceu no passado também. É verdade, mas o marketing vai ser necessário para o Piauí. E o Piauí depende de grana para fazer bonito nessa competição. Pois é, a esperança é isso que o Gilmar está falando, é que os demais torcedores abracem o Piauí. Eu estou falando isso com dó no coração, porque eu admiro muito o Piauí. Tem a camisa, tem a história que você falou, Gilmar. Mas você viu lá na final do Piauiense que não tinha torcedor do Piauí. Eu ficava na cabine da rádio procurando, o torcedor do Piauí não via. Então, isso é muito preocupante também. E outra coisa, essa história do vexame, fora aqui do Piauí, as pessoas já têm a pré-disposição de falar mal do Piauí, principalmente no futebol. Ah, e o Piauí tem futebol? O pessoal pergunta sim. Pergunta mesmo. Então, é muito importante. A responsabilidade que esses dois times têm de representar o nosso futebol é tão grande que eu sinceramente temo. Mas vamos com tranquilidade. De repente, o Piauí faz uma grande campanha na chave dele. E o River, que se preparou melhor, está se preparando melhor, tem camisa, tem time e tem torcida, vai enfrentar um grupo difícil. Mas o desafio também pode ser a nosso favor. Mostrar que a gente saiu de um grupo complicado como esse que é do River, o Grupo da Morte, está sendo chamado Grupo da Morte. E a gente saindo desse grupo, se classificando, vai chamar a atenção de todo mundo para o nosso futebol. É verdade. Olha, o River e o Piauí vão começar os trabalhos daqui a cinco dias. Ou seja, dia 2 de janeiro de 2015 inicia os trabalhos. O torcedor e muitos colegas nossos da imprensa dizem que está começando o trabalho tarde demais. Eu não acho. Sabe por quê? Porque analisando o site dos demais clubes que são adversários dos nossos representantes, eles começaram o seu trabalho? Começaram. Mas com as categorias de base. Jogadores que já são prata da casa para disputar os estaduais. Os que foram mantidos. Mas os reforços só vão começar para avaliar também agora. O próprio Flávio falou na coletiva. Foi perguntado, o tempo é curto? Ele, não, não. 32 dias é um tempo bom, né? Para o River estar um time bem montado, né? Na estreia no dia 5, né? Contra o Botafogo. Durante o período de trabalho no meio de janeiro, pelo menos três amistosos, né? Aconteceu em Teresina. Isso, é. Né? E eu acho que 32 dias, até pelo grupo que o River também manteve, né? Manteve 16 jogadores, contratou 9. Né? Já tem uma base boa, né? Uma base de jogadores já são entrosados. Não necessariamente se vão ser titulares ou não. Quem vai dizer isso é o treinador, o Flávio Araújo. Mas concordo totalmente com você, Cílio. Os clubes, uma boa parte dos clubes mesmos só começam a trabalhar no dia 2 de janeiro. Isso. 2 ou até 5 de janeiro, como os clubes grandes também. Até porque o calendário do futebol brasileiro este ano mudou, no próximo ano. O Bom Senso conseguiu, os estaduais, os principais estaduais, só vai ter o início em fevereiro. Não no dia 10 de janeiro, dia 5. Alguns vão ter, lógico, mas uma boa parte, como o Paranaense, o Catarinense, Mineiro, Carioca, Paulista, todos no meio de fevereiro. Então eu acho que 32 dias é um número bom, são 32 dias da suficiente para a Piauí e o River realmente estarem prontos. Ô, Jatinho, agora o que mais chama a atenção em relação à Copa do Nordeste é porque, por incrível que pareça, o torcedor piauiense, ele quis tanto estar na Copa do Nordeste que pouco se fala da Copa do Brasil. É verdade, até certo ponto. Esqueceu, abdicou-se um pouco. Tudo bem que os dois times vão estar na Copa do Brasil também, vão estar na mesma competição, a competição mais democrática do futebol brasileiro, depois o brasileiro, mas o impacto da inclusão, a CBF corrigiu uma anomalia, que era o Piauí Maranhão, está ali no Norte, até certo ponto a CBF corrigiu esse erro o quanto antes. Ela corrigiu o verbal, né? O verbal, exatamente. O papel continua a continuar na região Norte. Exato, e até mesmo ainda continua o erro do Espírito Santo, isso é Centro-Oeste. Ainda continua essa anomalia, ainda tem isso. Mas não tem, que agora é a Copa Verde. Ah, tem a Copa Verde. Que eles participam, né? Isso, não disputa o estádio de Goiás, mas o Espírito Santo disputa. Então é até certo ponto, tem essa anomalia ainda, mas pelo fato do futebol piauiense, enfim, de volta à Copa do Nordeste, eu até entendo que o torcedor do River, eu não tenho dúvida, vai fazer sua parte. Vai fazer sua parte, vai comparecer no Albertão, vai ser o 12º jogador, vai ser preciso ser o 12º jogador, porque quando for para o Almeidão, o Botafogo vai fazer isso. Quando for para o Castelão, em dose dupla, Ceará e Fortaleza também o farão. O PV é ida, hein? O PV é ida, em caso o Fortaleza mande jogos no PV. O Piauí, eu tenho minhas dúvidas também, infelizmente não, mas porque no Cornelho de Barros, o Salgueiro vai ter o apoio da Tocida. O Moto no Castelão ou no Nhozinho Santos vai ter o apoio. O Náutico na Arena Pernambuco nem se fala. Então é preciso o torcedor ter essa conscientização, dia 4 de fevereiro, 7 da noite, Piauí e Moto, e no dia 11, que é a estrela do River aqui em Teresina, contra o Ceará. Tudo bem o horário incomoda, 9h20 da noite, porque tem reality show, a novela na hora de verão, enfim. O torcedor não tem desculpa para ficar em casa. O River não joga com o Ceará há muito tempo. Há muito tempo, desde 2000, o Copa do Jovelo. E só lembrando que eu tenho aqui alguns jogos em relação à Copa do Nordeste, só para que o torcedor possa refrescar a memória. A primeira rodada vai acontecer dia 4 de fevereiro, Piauí Motoclube, às 8h da noite, no estádio Albertão. No dia 5, Botafogo da Paraíba e River, 8h15 da noite, no estádio Almeidão. A segunda rodada, dia 11 de fevereiro, Salgueira e Piauí, 21h30, no estádio Cornélio de Barros. No dia 11 de fevereiro, River e Ceará, valendo pela segunda rodada, às 22h20, no estádio Albertão. A terceira rodada está marcada para o dia 18 de fevereiro, em Teresina, Piauí e Náutico, às 22h20, no estádio Albertão. No dia 19, também em Teresina, River e Fortaleza, jogo marcado para as 22h45, no estádio Albertão. A quarta rodada da Copa do Nordeste será dia 3 de março, em Fortaleza, Fortaleza e River, às 19h15, na Arena Castelão. No dia 5 de março, na Arena Pernambuco, Náutico e Piauí, às 21h45. A quinta rodada da Copa do Nordeste, dia 10 de março, Ceará e River, às 19h15, no Castelão. E no dia 11 de março, Piauí e Salgueiro, às 8h30 da noite, no estádio Albertão. A sexta e última rodada da fase classificatória, dia 18 de março, em São Luís, Motoclube Piauí, no Castelão. E também no dia 18, em Teresina, River e Botafogo, da Paraíba, no estádio Albertão. Eduardo Chaves, esse é o momento do torcedor piauíso começar a se acostumar com duas coisas, gente. Duas coisas. Os horários dos jogos e preços de ingressos. É, horário dos jogos, preços de ingressos, horário esse que a gente até teve experiência agora, recente, né, com o jogo do Vasco da Gama. Vasco Sampaio. Vasco Sampaio Corrêa, foi um horário, não, foi às 10h, né? 10h. Foi o jogo da televisão. E teve uma boa presença de público. E uma terça-feira, Eduardo. Uma terça-feira, exatamente. Teve uma boa presença de público, espero que continue, que nesse embalo as pessoas que torcem pelos nossos times, compareçam. Eu acho que tem que ser uma integração total, Sidney, da torcida, da imprensa. Você não, você sempre divulga o nosso futebol. Mas em boa parte dessa campanha do River, a gente via boa parte das televisões que não tocava no assunto CLD. Entendeu? Aí ficava o rádio e você e... Não, tem que haver uma integração de todo mundo para que a gente faça um belo campeonato e mostra que no Piauí tem futebol, sim. Beleza, Eduardo, foi um prazer receber você aqui no Esporte 10, nesse último programa do ano. Espero contar com você no Campeonato Piauense, no Brasileirão da Série D, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim. O teu telefone vai tocar para você fazer parte aqui do nosso programa, tá bom? Feliz ano novo e foi um prazer. Prazerzão. Valeu, obrigado mesmo. Eu finalizei o programa hoje só com o Rádio Difusor aqui. Já tá hoje, obrigado. Feliz ano novo. Feliz aniversário também, que você é fera, cara. Obrigado, Silvio. Um abraço a todos. Que 2015 seja o ano do surreimento do nosso futebol. Que os sorrisos superem as lágrimas, que os pontos ganhem, se sobressalem os pontos perdidos. E que o torcedor piauiense seja de River, Flamengo, Piauí, 4 de julho, Parnaíbe, Caressara, que vão disputar o estadual. Tenham lucidez na hora de contratar. Tenham lucidez para fazer as contratações necessárias, para que o Campeonato Piauiense possa ser melhor, apesar do número 1, reduzir de clubes. E que River e Piauí, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, façam boas campanhas. Um beijo para a Cristina no parque. E tem que fazer o jabá. Tem que dar um abraço, né? Deixa eu mandar aqui um feliz ano novo para o Jânio Rezende, que é um dos nossos cadeiras cativas aqui dos nossos estúdios. Posso jantar. E outra cadeira cativa aqui é o Gilmar Silva. Gilmar, feliz ano novo. Muito obrigado por ter fechado comigo este ano aqui na TV Antena 10. Um abraço, um abraço também aos cinegrafistas da Antena 10, aos produtores, enfim, a todos que fazem a família Antena 10. E possamos ter um ano realmente repleto de felicidades. E um esporte, um futebol realmente muito forte para 2015. Tá certo. Mandar aqui um abraço a toda a minha equipe, que realmente é 10. O Paulo Silva, os cinegrafistas serão representados pelo Ezequiel de Sá e o grande Maioli, de besta aqui da TV. E o grande Nenê e Leonel, que deu conta do recado com toda a galera. Gente, um feliz ano novo para vocês. Esperamos voltar em 2010 com as esperanças renovadas. E aquela luz lá no final do túnel, toda ela de LED, super forte no final, para o esporte que é esse. Um abraço e um feliz ano novo. Tchau, tchau, galera. Fica por aqui o Esporte 10. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.